bom dia meus amores tudo bom com vocês tô aqui em coroa vermelha que é realmente foi aqui que foi rezada a primeira missa aí do brasil tem aqui o crucifixo que onde foi então rezada a primeira missa aqui onde chegaram os portugueses aqui com freio não vê o nome dele era coimbra alguma coisa coimbra né vamos ver aqui para celebrar os 500 anos do brasil vou virar aqui o o a câmera pra vocês tá meu deus gente já tá um calor vocês não fazem idéia são 8 horas da manhã e vou filmar e depois pra lá tem também aqui a feirinha de artesanato dos índios pataxós a história né gente a nossa história que ligada com portugal vou mostrar pra vocês tá então bora lá conhecer que coroa vermelha e o local de foi rezada a primeira missa do brasil olha aqui a 26 de abril de 1500 foi henrique soares de coimbra celebrou a primeira missa do brasil por ocasião do desembarque da esquadra da esquadra de pedro álvares cabral conforme o testemunho de peruvaz de caminha na sua histórica carta tá vendo gente então aqui foi usada a primeira missa do brasil aqui ó vamos ver aqui será que eles desembarcaram né será que foi aqui que eles desembarcaram e rezaram ou eles desembarcaram lá em cabralha ou desembarcaram em porto seguro faço idéia vou desligar um pouquinho aqui vamos lá não tem outra cruz ali ó vamos ali na praia para ver o coqueiro cheio de coco bora lá a gente aqui tem as barraquinhas né já tem algumas pessoinhas sentadas ali mas claro nem se compara aí a quantidade de pessoas que ficaria numa época normal né aqui ó na beira da praia ó cheia de barraquinhas tudo vazia aqui dó dó né olha tá ai olha tá raso ali ó ó ui caranguejinho dá pra ver né essa praia é linda ó olha lá o pessoal andando lá ó maré tá baixa ai que delícia vem sem biquíni gente Gente, olha que coisa mais linda, gente. Lá, pessoal, ó, a maré baixa, vai caminhando aqui, chega lá, ó, até onde foram. Que coisa mais maravilhosa, ó. Deus do céu. Minha terra linda, não? Bom dia. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. Demais, né? Olha, gente. olhando lá tudo aqui dá pra gente atravessar porque eu não vou, porque eu estou de tênis dá pra atravessar aqui e lá onde estão eles lá vou ver se eu aproximo pra vocês verem maravilhoso né gente e aqui gente uma capela construída em homenagem a Virgem Nossa Senhora Esperança protetora dos navegadores do século XV e XVI trazida na esquadra do almirante Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil 22 de abril de 1500 ancorando-se nesta baía cabralha e mandando realizar a primeira missa neste Ilhéu da Coroa Vermelha olha que lindo gente aqui ó vou ver se eu filmo pra vocês tá fechada né fechada coqueiro delicioso e agora gente nós vamos passar aqui no meio da meio da feirinha aqui que é dozinho dos patachós aqui tá vou passar aqui no meio e lá no finalzinho a gente finaliza o vídeo vou mostrar pra vocês aqui ainda tá as barraquinhas fechadas obrigada querida vou ainda tá tudo fechado né tão abrindo agora que ainda é cedo vamos ver se eu tomo um coco gelado ali pra frente tem artesanato os biquínis tem vários artigos aqui é exclusivo deles aqui dos índios patachós ó redes e os preços baratos viu que eu tenho dado uma olhada aqui ó rede 120 tem biquíni por 50 com os preços bons aqui aqui lojinhas de biquíni que a maioria já está fechado não porque eu saí tem outras formas que ela tá ficando na nossa lojinha também aqui 12 reais galinha tá por 15 é bem grande a feira viu gente na verdade aqui é preparado pra uma quantidade de turista grande né que agora tá tudo parado mas talvez aí mais tarde já tenha mais gente né bom gente então o vídeo de hoje foi esse aqui em Coroa Vermelha onde foi rezada então a primeira missa aqui do Brasil espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio não sei se ainda vou fazer mais alguma filmagem aqui em Santa Cruz Cabralha se eu for embora mas espero que vocês tenham gostado aí de todos esses passeios que nós fizemos aqui eu deixo um grande abraço pra vocês e para vocês em mais vídeos ainda aqui no canal tchau gente e até o próximo vídeo tchau